Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui para qualquer viagem. Aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Olá, humanos, meu nome é Esquerra Júnior. Está no ar o Alerto Amazonas Especial de Sábado. Os melhores momentos. Sim, só notícia boa e paz. Vamos começar? Já, 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 bora.